Jesus, eu confio em vós. Esse é o quarto dia da nossa novena à Divina Misericórdia de Deus, o maior atributo da divindade. No comentário fixado, o primeiro comentário fixado do vídeo, você pode acompanhar e rezar comigo a oração que nós vamos fazer, mergulhando na misericórdia divina, agora aqueles que são pagãos, que não acreditam em Deus. Hoje trazem-me os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem e nos quais eu pensei na minha amarga paixão. O seu futuro zelo consolou o meu coração. Mergulha-os no mar da minha misericórdia. Misericordiosíssimo Jesus, que sois a luz de todo mundo, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas dos pagãos, que ainda não vos conhecem. Que os raios da vossa graça os iluminem, para que também eles, juntamente conosco, glorifiquem as maravilhas da vossa misericórdia. E não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo coração. Que a luz do vosso amor ilumine as trevas das almas. Fazei que essas almas vos conheçam e glorifiquem a vossa misericórdia juntamente conosco. Eterno Pai, olhai com misericórdia para a alma dos pagãos e daqueles que ainda não vos conhecem, que estão encerrados no coração compassivo de Jesus. Atraías a luz do Evangelho. Essas almas não sabem que grande felicidade amar-vos. Fazei com que também elas glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Agora, reze o terço da divina misericórdia. E, depois que você exalteza a misericórdia, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative notificações para continuarmos, até o último dia, essa novena à misericórdia divina. Tchau.